Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os sintomas de uma mulher na menopausa. Eu vou separar ele por grupos e no final eu vou falar o sintoma mais grave que uma paciente pode ter na menopausa. Antes de começar, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo. Toca o sininho também para receber notificações e não se esquece de me seguir nas redes sociais, arroba Dr. Pedro Caron. Meninas, a menopausa nada mais é do que uma data, um marco, que representa um ano após a última menstruação da mulher. Eu vou deixar um vídeo para você entender um pouco mais sobre o que é menopausa, se você tiver interesse. No vídeo de hoje vamos falar dos sintomas que acontecem em vários setores do organismo da mulher relacionado à menopausa para vocês entenderem o que pode acontecer ao longo dos anos que a paciente fica menopausada e não faz algum tipo de acompanhamento ou tratamento correto. Nossa, Dr. Pedro, desde que eu entrei na menopausa eu não paro de sentir dor, nós juntas, cotovelo, punho, joelho. E aí? Meninas, alterações ósseas são sintomas muito comuns na menopausa e pode acontecer sim. A osteoporose, então a perda da densidade óssea, seu osso fica mais fraco, você tem uma tendência a fazer fratura, principalmente dos ossos mais longos, além de área de quadril, punho, coluna, que são áreas que nós sempre investigamos quando vamos avaliar a osteoporose na mulher. Dores articulares nas juntas podem ser um sinal sim de fragilidade óssea na menopausa na paciente, além da paciente poder desenvolver alguma deformidade óssea como uma cifose. Como avaliar a parte óssea na mulher menopausada? Você vai fazer uma densitometria óssea, que é um exame que avalia como está a fragilidade dos teus ossos, ok? Sistema digestório, digestivo. Então, o inchaço que a mulher sinta ao longo dos anos pode ser de alterações hormonais que acontecem após a menopausa. Aumento da sensibilidade gastrointestinal, uma dificuldade na digestão devido à diminuição da produção do suco gástrico após a menopausa, são sintomas que podem ocorrer uma sensação de estufamento, de dificuldade para fazer a digestão. Então, isso acontece principalmente nessa época e idade da paciente. Doutor Pedro, eu notei que o meu humor mudou bastante nos últimos anos, eu fico muito irritada fácil. Pode ter relação com a menopausa? Sim, falando um pouco agora do sistema nervoso, meninas. A alteração, a menopausa, esse período de alteração hormonal na mulher pode fazer com que ela tenha uma habilidade emocional. Ter uma tristeza, uma alteração de humor, irritabilidade, fica mais irritada com situações que normalmente não ficaria. Então, esse tipo de sintoma pode acontecer sim na paciente menopausa. Além disso, não podemos esquecer que dificuldade de memória, às vezes a paciente fica um pouco mais esquecida, a irritabilidade é importante e alteração do sono. Vale ressaltar que você sempre tem que ver se você está dormindo bem, acordando disposto, ou você está dormindo, tendo dificuldade, pensando no dia seguinte, pensando no que aconteceu e tem insônia, não consegue dormir e quando acorda no outro dia, acorda cansada, sem disposição. Além de sintomas importantes que podem estar relacionados com a menopausa, você tem que compartilhar isso com o seu médico para ter um sono pleno, adequado e acordar com disposição no dia seguinte. Sintomas metabólicos, meninas. Atenção principalmente para os fogachos. Sabe, aqueles fogachos, aquele calorão que você sente, que você busca a janela de casa à noite e dorme com a janela aberta porque você sente isso no pescoço, no peito. Esse tipo de sintoma é uma das principais indicações para tratamento de menopausa na mulher nessa fase. Além disso, o ganho de peso que a mulher pode ter após entrar na menopausa é maior, pois diminuiu esse metabolismo, o acúmulo de gordura na região abdominal é comum de acontecer. Então, dieta e atividade física são essenciais nessa fase. Você permanecer ativa, beber bastante água, prevenção, além de obesidade e diabetes. Na verdade, doutor Pedro, eu tenho sentido muita dificuldade em relação ao meu banheiro. Sinto difícil eu te dizer, isso pode acontecer na menopausa? Vamos falar do sistema genital feminino agora, meninas. Esse tem muitas alterações ao longo da menopausa. Ressecamento vaginal, você começa a ter muita coceira, irritação, você tem dor durante a relação. Até a própria anatomia muda um pouco, porque a questão do colágeno perde um pouco daquela resistência. Existe a troca do colágeno tipo 1 para o tipo 2. Então, esse tipo de troca faz com que haja uma alteração ali na forma da região vaginal da mulher. A vagina, por perder aquela lubrificação que é dada, principalmente pela porta de estrogênio da paciente, ela fica mais dessecada, não fica tão elástica, é mais difícil de ter relação, tem dor, tem sangramento. Existe também a parte de perda involuntária do xixi. Você faz uma tosse, faz um esforço, vai levantar uma caixa, alguma coisa assim, e sai um pouquinho de xixi. Isso também está atrelado à fase da menopausa, fase de falta hormonal ali de estrogênio para dar aquele tônus na região vaginal da mulher e também a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. Então, fazer uma atividade física, praticar um esporte para ter ali a região da pélvica bem fortalecida é ótimo para prevenir esse tipo de sintoma. Muitas vezes também a paciente aumenta a frequência urinária, vai várias vezes ao banheiro nessa época da menopausa e, de maneira geral, esses sintomas podem ser tratados, por exemplo, com um Vagifem, que é um estrogênio tópico que você coloca ali na região vaginal e melhora o tônus, o trofismo vaginal, dando uma melhor qualidade de vida para a paciente com relação a esses sintomas. Além do que, para a parte de incontinência urinária, hoje você também pode usar o laser, que também ajuda muito, como propedeu de feridratamento de perda urinária e, em alguns casos, tem indicação. Vamos falar agora do sistema cardiovascular, meninas, o coração. Com a mulher, avanço da idade, menopausa, existe um risco maior de problemas cardiovasculares. Aumento da pressão arterial, então a pressão da mulher fica mais alta. As alterações metabólicas fazem com que essa parte vascular esteja mais prejudicada. Pode ter também palpitações, sensação de desconforto no peito. A paciente pode queixar, então por isso é importante ter um cardiologista para fazer teste ergométrico, controlar sua pressão, sempre medir, ver se ela está em dia e bonitona. Nunca se esqueçam que, se você tem indicação com alguma queixa, que está te incomodando muito e você recém menopausou, principalmente nos primeiros cinco anos da tua menopausa, você é uma candidata à terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal ajuda muito a dar uma qualidade de vida para paciente menopausado. Melhora globalmente os sintomas da paciente e isso é excelente para a qualidade de vida, disposição, sono, atividade física, relação sexual e tudo que a mulher precisa para aproveitar melhor o seu dia a dia nessa fase. Ah, mas e doutor Pedro, qual que é o sintoma mais perigoso da menopausa? Meninas, liga a sirene aqui. O sintoma mais perigoso da menopausa é a desinformação. Se você tem informação, faz acompanhamento, tratamento da forma correta. Você não precisa se preocupar. Se você não faz acompanhamento, não faz o seguimento, não sabe o que está acontecendo com você, com o seu corpo, formas de tratamento, existe maior chance de você ter doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, distúrbios de insônia, você ter mais risco de fratura, de infarto, de lesões. Então, ganho de peso, diabetes, é importante, sim, que você acompanhe com ginecologista de confiança. Siga bem, controle a sua pressão, faça seus exercícios da forma correta, se alimente bem, que eu tenho certeza que essa transição da fase de menopausa que você está será tranquilo e você agradecerá por ter tido esse cuidado com você mesmo, tá bom? Se você tem algum comentário, alguma dica, um outro sintoma que você está sentindo, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações e não se esquece de me seguir nas redes sociais arroba doutor pedro carom. Um abraço a todas. Tchau, tchau.